Olá, eu sou o Pedro Chagas Freitas e estou aqui para vos apresentar, para vos falar um pouco do meu novo livro, É Urgente Amar, e como o próprio título indica, é uma espécie de manifesto de ato de coragem e julgo que é o ato mais corajoso que nós podemos ter na nossa vida, a decisão mais corajosa que podemos tomar é a de amarmos, e é cada vez mais urgente, este período ensinou-nos isso, e julgo que será o livro perfeito também para nós, de alguma forma, percebermos porque é que é urgente amar, é um livro que conta uma história, que conta várias histórias, que conta várias vidas, é um livro de amor porque todos esses atos são atos de amor, não é um amor puramente romântico, é um amor com falha, é um amor com erro, é um amor com insuficiência, e julgo que é esse amor que nos faz pessoas também, é essa capacidade de amarmos também o que é insuficiente e aquilo que não somos capazes de fazer, e julgo que é nesses momentos, mais do que em todos os outros, mais do que nos momentos de felicidade, é nestes momentos que é urgente amar. Muito obrigado a todos os leitores da UC, muito obrigado a todos os que me leem, e muito obrigado por estarem desse lado ao longo deste tempo, depois contem-me coisas quando lerem. Grande abraço.